Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Elisse Martins, eu sou de São Tomé e Príncipe. Neste momento nós estamos aqui em Portugal, então nós estamos aqui também na feira de galinheira. Então nós vamos mostrar para vocês como é que é a feira aqui em Portugal, feira de galinheira. Vamos ver se é diferente a feira também de São Tomé. Então pessoal, segue comigo neste vídeo para você ver com mais detalhes como é que é a feira. Ok. O que é? Tudo. Cinco euros. Você já monta a bolinha. Não, 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 não. As coisas aqui na feira, pronto, pelo um pouco que eu já vi aqui também. É como São Tomé mesmo, tá vendo? As pessoas chamam você para comprar as coisas. E também tem muitas coisas aqui Principalmente roupa para frio Ainda vamos explorar um pouco também Está aqui o meu irmão Brother, dá aqui um fish, mano Esse meu irmão está aqui também na feira Esse outro meu irmão lá com o colega Lá conversar Também tem muitos frutos aqui Pessoal, eu ainda não sei como é que as coisas Funcionam aqui em Portugal com euro Então Tem fruto aqui, laranja Laranja é muito grande também Esse aqui deve ser uva Sim, uva Cebola Produto agrícola, né Na verdade eu vim aqui na feira Ver se eu consigo comprar também uns casacos Também para frio Escolhi esses casacos que estão aqui Estão para custar por 25, né brother Então eu vou levar Dois desses Vou ficar com isso aqui, xgl Vou levar isso aqui Xgl Por 25 25 euros Você está levando com o casaco, mano? Eu vou levar um casaco, irmão Eu vou pegar o 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 casaco Então vamos por lá Vamos por lá Já pode pular, dois pular Não, não vou pegar o casaco, irmão Não, não vai levar isso aí Eu vou levar isso aqui Já compramos aqui uns casaco, está aqui nas costas Então vamos ver também hortaliças, né? Vamos ver hortaliças, porque vamos fazer compras também de carnes É isso aí pessoal, segue o vídeo para você ver com mais detalhes Vamos ver, vamos ver hortaliças também Caraca Isso aqui é tipo de limão de São Domingo mesmo? Não, de São Domingo O que eu tenho reparado aqui, naquela feira, é que tudo está abaixo de 5 euros A realidade de Portugal é barato Opa, tem batata doce, tem mandioca, tem banana Olha, tem abóbora Eu acho que aqui em Portugal tem tudo que São Domingo tem Agora fazendo conversão para São Domingo ou outros países de África Fica tudo muito caro Cadê esses pimentão que está aqui Esse é pimentão, né? Esse é o pimentão gigante, mano Esse é o pimentão gigante, mano Caramba, só maçã Está com muita maçã aqui E o que eu reparei aqui também é que tudo aqui é grande Enquanto que em São Tomé tem maçã lá, são mais pequenas que estão aqui Uva, uva também Para encontrar uva tem que ser no Super Cadu Abacato, abacato é muito pequeno Abacato aqui também É muito pequeno Uva, uva Uva, uva Uva, uva Uva, uva 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 O bicho está R$ 11,98, R$ 14,98, R$ 16,98, R$ 29,98, R$ 99,00. Também tem carne para hambúrguer para quem quer, leva R$ 15,00 e paga R$ 10,00. Tem carne salgada aqui também, eu não sei se é carne de galinha, salgada aqui, aqui também tem. Olha só a quantidade de carne que tem aqui pessoal, só carne de vaca. Aqui também estão a preparar carne para hambúrguer. Aqui em casa, mano, essa foi uma experiência que não tem como comparar. As coisas aqui são muito baratas. Compramos essa chinela que está aqui, por R$ 3,50, muito barata. Compramos o quarto par dela. Compramos carne de vaca, mano. Carre de vaca por R$ 7,98, R$ 7,98, R$ 7,98, muito barato. Compramos 2kg. Compramos também, acho que é porco, frango, eu não estou a ver o quanto é que compramos, mas depois eu vou deixar aqui na tela para vocês. E depois também, com hortaliças que nós compramos também, a hortaliça estava a custar R$ 1,60. Mas está muito barato, muito barato mesmo pessoal. Então, e o que mais? Eu também tenho um casaco aqui. Também comprei este casaco que está aqui por R$ 25,00. R$ 25,00. Também está muito barato, R$ 25,00. Está muito barato. E também tenho comprado essa calça que está aqui. Também tenho comprado essa calça que está aqui por R$ 5,00. Também está muito barato. E também meu irmão também comprou casacos também que custou R$ 12,00. R$ 12,00. R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00. Também ficou muito barato. Então, isso aqui são compras que fizemos hoje. Portanto, espero que todos vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar aqui o teu like. E também se inscrever no canal. E também um ano novo aqui para todos. que seja com prosperidade e finanças que não pode faltar. Até o próximo vídeo pessoal. Leve leve. E também se inscrever no canal. E também se inscreva no canal. E também se inscrever no canal. E por favor, o próximo vídeo. E aí. Obrigado.